A falta de um acordo e várias incertezas obrigaram o Senado a adiar para a semana que vem a votação dos projetos que pretendem reduzir os preços dos combustíveis. O anúncio foi feito primeiro pelo relator dos projetos no Senado, o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já vinha defendendo um acordo mais amplo para evitar demora. Na questão dos combustíveis, eu acho que se nós já tivéssemos findado a discussão do ICMS, a pressão já tinha diminuído. E o governo federal está se propondo a discutir os seus impostos nos combustíveis e no gás de cozinha. Então, se nós conseguimos juntar todas essas situações no PLP, é mais rápido, com o quórum menos qualificado, de uma maneira mais apropriada do que uma discussão numa PEC numa casa com a outra, que depois tem que se encontrar, se identificar, textos iguais. Demorará muito mais e perderá muito mais tempo numa coisa que pode ser resolvida de maneira mais pragmática. Depois de uma reunião entre os presidentes das duas casas com o relator, foi o próprio presidente do Senado quem anunciou a decisão. Hoje, eu e o relator, o senador Jean-Paul Prates, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. O fim da semana será de negociações e Pacheco está disposto a colocar a matéria em votação já na terça-feira da semana que vem. Com pautas sem muita polêmica, o Senado aprovou nesta quarta uma medida provisória que cria um programa habitacional para policiais e bombeiros. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.